Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Boa tarde, está começando ao vivo pela TV Mundo Maior, mais um programa Oficina da Mente. Eu sou o Júlio Senna e estou aqui com o nosso querido amigo Humberto Pazian. Tudo bom, Pazian? Tudo bem, tudo bom. Hoje tivemos um Esquenta, né? Você viu? Hoje a gente foi moderno, a gente fez uma transmissão ao vivo, a primeira, hein? A primeira da história da TV Mundo Maior, pelo Facebook. Daqui 100 anos eu vou me sentir tão importante. Vai estar o seu nome lá na estátua, a primeira transmissão ao vivo pelo Facebook. Nessa época nem estátua mais vai ter, isso tudo... Vai ser um holograma, né? Vocês que estão nos acompanhando, a partir de hoje, nós faremos transmissões ao vivo pelo Facebook da TV. Você pode entrar lá, facebook.com.br TV Mundo Maior. Então sempre antes dos programas, antes das 4 horas da tarde, nós vamos fazer uma transmissão com os apresentadores, com os bastidores e falar um pouquinho sobre o que a gente vai trazer no tema do programa. Como a gente fez hoje, né? Bacana. E hoje qual que é o nosso tema, Pazer? Padrões, reprogramação de padrões. Então é a gente conseguir mudar esses padrões, né? Isso, os padrões mentais, né? São aquelas medidas que a gente toma para determinadas ações, nossas atitudes, aquilo que a gente tem a tendência de agir sempre da mesma forma. Então como é que... se a gente está se dando bem com isso, legal. Se não, como é que a gente faz para mudar e assim se aprofundando? Bacana. A gente poderia chamar isso de hábitos também. Também, também. Legal. E para você que quer participar do programa de hoje, quer entender um pouco melhor como mudar os seus padrões, os seus hábitos, você pode participar pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. O número vai aparecer aqui na tela e é o 11996433827. Mande a sua mensagem para a gente ou se quiser também, você pode comentar lá no Facebook da TV. Lá a gente colocou um post, né? Uma imagem do programa perguntando que tipo de padrão, qual padrão você gostaria de reprogramar, você gostaria de mudar e por que você gostaria de mudar esse padrão. Então responde lá para a gente no facebook.com barra tv mundo maior que nos próximos blocos a gente traz aqui para roda de conversa. Isso aí. Fazer, para a gente começar o programa de hoje que vai falar sobre a reprogramação de padrões, a gente poderia associar reprogramação de padrões com a reforma íntima que a gente tanto fala no Espiritismo? Sim, perfeitamente. É a mesma coisa, só que por uma visão diferente, por uma leitura diferente. É que quando se fala em reforma íntima, aí questiona se dá para reformar, se não dá, pega-se muito no aspecto moral, religioso. E quando você fala em padrões mentais, você vê de uma forma mais abrangente. Embora a reforma íntima que se fala no Espiritismo é a mesma, é uma reforma de conduta, de ação, né? Sim. De pensamento, mas é sem o caráter religioso, vamos dizer assim, padrões, né? E, de certa forma, também essa mudança de hábitos, né? A reforma íntima, ela pede isso, que a gente mude um hábito em relação a alguma coisa que a gente costuma fazer. É, por exemplo, a gente está acostumado a fazer um tipo de ação sempre da mesma forma, né? E a gente não percebe, mas aquilo pode ser ruim para a gente e ruim para as outras pessoas. Quando alguém aponta para a gente, olha, você age dessa forma, você nunca percebeu que isso não é legal. Quando você está pré-disposto a melhorar ou a mudar, você analisa aquilo. A partir do momento que você detecta esse padrão, ele fica mais fácil de mudar. Então, tanto pode ser uma pessoa, um terapeuta, né? Um psicanalista te apontando, como pode ser também os apontamentos da religião. Sim. Então, quando você pega lá o evangelho, por exemplo, o evangelho segundo o espiritismo, que é um evangelho comentado, explicado, é uma terapia. Ele está te indicando, né? A gente vê nas explicações de Kardec e tudo, os espíritos, a explicação do que você tem como padrão, como é que faz para mudar, né? Mostra os caminhos. Então, essa colocação que você fez é interessante, né? É a mesma coisa, mas detectado o padrão, fica mais fácil da gente poder mudá-lo. E de que forma que, então, os centros espíritas, eles podem trabalhar para ajudar essa reprogramação de padrões dos seus frequentadores? Eu acho que as formas, Julio, que já existem, né? Que são as palestras doutrinárias, porque cada expositor, ele aborda o tema de uma forma muito própria, né? Então, com uma visão especial. Então, a pessoa que vai, que presta atenção nas palestras, ela está tendo uma indicação de analisar, de refletir sobre os seus padrões, ou seja, sobre a sua conduta, né? E, consequentemente, mudá-las. As reuniões de estudo, que é um pouco diferente das palestras, que são pessoas que querem realmente se aprofundar no estudo. Aí são as escolas ou grupos de estudos, os livros básicos também. E eu acho que é até mais eficaz, porque aí há uma troca de ideias, né? Onde um comenta sobre o outro. É uma espécie de uma reflexão coletiva, vamos dizer assim, em grupo, né? Então, é bastante interessante. E divulgação de obras. Obras, não só as obras básicas, mas aquelas que sejam interessantes para esse caminho. O Centro Espírita, ao meu ver, tem que ser um polo mesmo de reforma, de evolução e participativo, né? Não pode ficar centralizado só na cabeça de uma pessoa. Claro. Pode até partir da mente de uma pessoa, mas tem que ter um engajamento para que a coisa se processe. É interessante, eu já participei, por exemplo, de seminários, né? Trabalhos que são muito específicos em cima de algum tema. Por exemplo, mediunidade. Então, as pessoas precisavam daquele tema e, ao invés de deixar só para o curso ou fazer uma palestra, fizeram um seminário que é um pouco maior, né? Ele é mais focado, traz uma pessoa, geralmente, de fora, um especialista, alguém que conhece bem aquela área. Isso seria também uma ação importante do Centro, né? Sim. Sempre que tem seminários, congressos, né? Dia disso, dia daquilo, é muito interessante. Mesmo porque existe um desenho, aparece de vez em quando no Face até, tem assim uma plaquinha, um desenho, né? Fila do passe, então dá a volta assim no quarteirão. Fila para estudo, tem três, quatro pessoas, né? Um pouco também, eu acredito que é pela forma que esse estudo é apresentado. Se for uma coisa de alívio, vamos estudar a Gênese, né? Então, tem que estar uma pincelada, fazer uma coisa mais didática, é trazer as pessoas e mostrar o benefício disso, né? Sim. O porquê fazer, não é somente para, ah, para quando eu morrer, para um lugar melhor. Não, não é que ninguém está pensando. As pessoas se preocupam mais com o momento, né? Sim, a gente tem que viver a nossa realidade. Exatamente, então o que esses estudos podem beneficiar no momento presente? É isso, com a mudança de padrões, rapidamente a gente adquire maior felicidade, né? Quem já participou nesses processos, ou em casa espírita, ou no processo de terapia, sabe. É uma pinceladazinha, né, Júlio? Que muda tudo. Eu acredito que você citou o ponto dos cursos, né? De que forma eles podem atrair mais o público e, claro, atingir esse objetivo que é o da reforma íntima, de reprogramar padrões. Talvez, até conversando com pessoas que fazem cursos e que falam sobre esse mesmo tempo, falam, ah, às vezes eu não tenho muita vontade de ir. Sim. É trazendo o conteúdo do curso para a nossa realidade, né? Isso. Trazendo para o chão. Ó, como que eu uso isso que a gente está falando hoje no meu dia a dia? É, por exemplo, até uma didática é, quando vai se falar do evangélico, na época dos duelos, né, que dava uma luva assim, lenço, no rosto do outro, e a pessoa fica, tá, mas se você traz isso para os duelos que existem hoje em dia, no trânsito, os duelos mentais, no Facebook, principalmente. Tem bastante duelo no Facebook. Pronto, olha, se você fala duelo no Facebook e abre um curso, uma palestra, lota. Vai bombar. Não é, mas a espada não tem esse atrativo. Então, é só uma sacada diferente, né? Trazer para o momento atual e trabalhar. Você vai passar a ideia, né, de uma forma mais direta, mais objetiva e muito mais receptiva. Mais palpável, né? Exatamente. No segundo bloco e até no terceiro também, a gente vai falar sobre alguns padrões que a gente já tratou aqui no programa, né? Com o senhor. Ansiedade, julgamento, egoísmo, vaidade e vários outros. O senhor voltou de férias tranquilo, né? Tranquilo, relaxado, cabeça tranquila. Eu estou vendo, está cheio de coisa escrita aí. Eu tive tempo de sobra aqui para fazer esse roteiro. E vai ter bastante participação do público, porque a gente quer saber de você. Qual que é o padrão que você quer mudar? Você é uma pessoa preguiçosa? Ou uma pessoa vaidosa? Ou uma pessoa ansiosa? Mas a ansiedade é um padrão muito forte hoje em dia, né? É, assim, a ansiedade é além do limite, né? Além do limite. Quando ultrapassa o limite, sim, é um padrão. É, todos a gente vai falar sempre no exagero, né? Sim, sim. Sempre no nível, assim, eu não consigo dormir. De tanta ansiedade. Eu como não só a unha, o dedo também já está indo, Jumbo. Já treme, assim. E você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número 11996433827. Fala aí para a gente qual o padrão que você quer mudar. E por que você quer mudar? É importante que as pessoas saibam o porquê de fazer alguma mudança, né, Paziano? Sim, porque quem decide a mudança é a própria pessoa. Não é porque alguém está dizendo isso. Ela vai entrar no padrão de outra pessoa. É o que acontece muito nas religiões. Sim. Alguém diz alguma coisa e todo mundo, sem refletir, porque se alguém, segundo ela, é importante, aceita. Quando, na verdade, tem que refletir. Os padrões têm que ser aceitos para serem bem sedimentados em nosso interior. Inclusive, o Espiritismo mesmo é uma doutrina de reflexão, de pensamento, né? Porque quando não é, é um dogma, né? A pessoa tem que acreditar e acabou. Exato. E só aceitar. Exatamente. Bacana. Bom, como no próximo bloco a gente vai falar de alguns padrões, antes, eu queria trazer uma última pergunta, antes da gente começar essa parte. Tá. A gente tem padrões fortes da nossa infância, né? Coisas que a gente passou ao longo da infância e que traz até hoje. Mas e as vidas passadas? É possível trazer padrões de vidas passadas para essa? Sim, e é mais do que comum. Não é um padrão tão objetivo assim, né? É uma coisa tão palpável. Mas nós somos a somatória de todas as nossas vidas, né? E a gente começa aqui bebezinho, mas a gente traz toda uma carga, né? Uma memória, vamos dizer assim, de alma, que formata o nosso ser. E a gente vai sendo modulado com as novas experiências. Então, a nossa base, eu diria que em grande parte, vem das vidas passadas. Não é assim, maior parte, mas é uma boa base. Sim. De tantas vivências que a gente já teve, né? Isso. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. Bacana. Bom, você que está nos acompanhando, que vai participar do programa, que vai assistir aqui até o final e aprender como reprogramar os seus padrões, você pode participar junto com a gente da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS. Você vai ajudar a manter os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova sendo feitos, sendo realizados, sendo produzidos. Você entra lá no site amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS ou liga para 0800 12 18 38 e ali você vai ter todas as informações de como contribuir. Nos próximos blocos eu vou trazer para vocês também as várias formas de fazer parte desta campanha e continuar transmitindo essas mensagens do bem. O programa Oficina da Mente vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos.